Olá, meu nome é Laura Vezum e eu sou da Unidade Supera de Arassatuba. Eu tenho quatro anos de inauguração. Eu vou fazer esse depoimento em forma de agradecimento ao franqueador que em cada minuto, segundo, semana, mês, que a gente já está em dois meses de quarentena, deu todo o suporte para a sua rede. E isso é muito gratificante perceber. Todas as semanas tem treinamento, depoimento, palavras de orientação. Nós temos orientação com a área de direito, com a área de marketing, comunicação, a palavra do presidente, toda a equipe pedagógica super envolvida, criação de arte. Então, esse meu depoimento, ele é um agradecimento à equipe do franqueador, que em nenhum momento desse período difícil e desafiador que todos nós estamos passando, não só franqueados do Supera, de outras redes de franquia, de comércio. Então, em nenhum momento a gente se sentiu desamparado. E isso, para mim, é muito importante e para toda a rede também é muito importante. Então, o meu muito obrigado a vocês.